Oi gente, trago hoje as misturinhas com a nova coleção Babá de Glitterias Dylos 2024. Já fiz a resenha, já fiz a comparação e agora as misturinhas. Então, bora pro vídeo. Passei duas camadas do Rose Rosé da Ana Rikma. Esse esmalte eu acho que ele é um perolado. Super bonito, duas camadas é o suficiente, já cobre legal. Em cima dele eu vou usar o esmalte Me Chama Que Eu Vou. É um glitter rosado. Ele é a coisa mais linda, gente. Eu vou usar uma única camada aqui em cima. Que no meu ponto de vista é o suficiente, mas vai de você. Se você gosta de bastante glitter, pode usar esponjinha, pode usar direto o pincel com duas camadas. Vai do seu gosto. E olha, esses dois juntos ficam combinadinhos super bonito. Nem limpei aqui, porque vou jogar mais uma coisinha aqui em cima, porque a gente gosta de muito glamour. Então, vou usar o famosíssimo aqui em cima, Bumble Gun da Dylos. Esse aqui, quando eu comprei essa coleção, eu já comprei ele junto no site da Dylos, porque o meu tinha acabado. Uma camadinha só, nem precisa carregar tanto pincel, porque ele é novo, né? Então, se o esmalte é novo, você pega uma quantidade boa no pincel e já joga aqui em cima. Fica a coisa mais linda. Ai, eu amo usar esmalte novo. Acho que fica maravilhoso. Olha só, fica assim essa misturinha. Delicada e sofisticada. Dá pra usar em qualquer ocasião. E ela é aquela misturinha que também dá pra usar no pé. Que eu acho que fica a coisa mais linda do mundo, por seu esmalte bem clarinho, né? Tô tentando melhorar aqui a iluminação com a minha softbox. Meninas, eu acho que já tá dando uma melhoradinha. Estou aprendendo a mexer, ver direitinho o ângulo. Ela caiu na minha cabeça, ela é bem grandona, gente. Mas, tô aqui tentando me adaptar com ela, porque ela é muito grande mesmo. Mas, eu tô tentando melhorar os vídeos, pra vocês terem uma imagem melhor. Próxima misturinha, passei duas camadinhas do Festa do Pijama da Dylos, coleção queridinhos. Na imagem, ele tá um pouco mais escuro. Mas, ele é um pouco mais jeans, esse esmalte. E em cima, eu vou usar o prata da coleção, que é o Não Vinha Passeio. Também, vou passar uma única camada aqui em cima. Gente, misturinha com glitter, a gente já viu inúmeras. Eu estava até meio sem criatividade, meio sem ideia. Pra trazer a misturinha pra vocês. Mas, às vezes, faz tempo que você não usa o esmalte que você tem aí na sua casa. Então, eu trouxe essa misturinha bem básica, pra inspirar você a usar o esmalte que você tem aí na sua casa. Eu confesso, não estou comprando muito esmalte. Resenha, vou fazer as resenhas dos esmaltes que eu realmente vou usar. Porque é um desperdício muito grande. E eu tava refletindo sobre isso. Vou usar primeiro os esmaltes que eu tenho. Porque muitos esmaltes estão vencendo, estão se estragando. Então, eu quero usar, aproveitar bem o que eu tenho aqui. Não vou comprar esmalte só pra fazer vídeo, gente. Vou deixar claro pra vocês. Tenham paciência comigo, mas segue a minha linha de raciocínio. Vamos usar o que a gente tem em casa. Use, aproveite. Às vezes, tem um esmalte aí que você não usa faz muito tempo. Festa de pijama, fazia muito tempo que eu não passava. E olha, fica lindo. Próxima e última misturinha de hoje. Licor de cereja da coleção Queridinhos da Dylos. E eu usei duas camadas dele. Ele é um esmalte ralo, mas ele nivela super bem a unha com duas camadas. Em cima dele, vou usar o melhor não, mas bora. O glitter preto dessa coleção. Ele é aquele glitter com várias partículas de microbrilho multicolorida. Porque são várias partículas coloridas. Então, ele é multicolorido. Super bonito também, gente. Em cima de esmalte. Usar ele sozinho, não recomendo, não. Vai gastar muito produto, como falei na resenha. Mas, em cima de qualquer esmalte que você usar escuro, fica legal. E olha só, em cima do micô de cereja, fica assim. E não parando por aí, vou passar o clássico Sangria da Dylos. Esse esmalte é um vermelho transparente da coleção Queridinhos. Ele é ideal pra gente usar em unhas capsuladas, em cima de vermelho, preto. Esmaltes escuros, fica coisa mais linda. Uma única camadinha dele também é o suficiente. Como falei pra vocês, não tem muito o que brincar aqui com glitter. A não ser que a gente for fazer decoradas. Dá pra fazer esponjados. Mas, tem diversas unhas aí, aqui no YouTube. De misturinhas. E é tudo igual. Só muda o nome dos esmaltes, muitas das vezes. Vou tentar inovar melhor pra vocês esse ano de 2024. Eu borrei aqui, meninas, a unha do meio. Mas, eu consegui arrumar. Por isso que ela tá esquisita. Consegui dar uma arrumadinha nela. Porque aqui é só uma demonstração. Em seguida, eu já tiro tudo. Já deixo a minha unha descansar. Porque as minhas unhas são muito sensíveis à cutícula. Não é nem que eu fico afundando, tirando cutícula não, gente. É porque eu tenho uma sensibilidade nas cutículas mesmo. As minhas unhas são muito fininhas à cutícula. Então, qualquer coisinha machuca. Até produto de limpeza. Qualquer coisa. Se eu não usar luva, machuca. E olha, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí qual misturinha você mais gostou. Tenha paciência comigo. Tô tentando melhorar a iluminação. Pra trazer conteúdos melhores de qualidade pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar um likezinho pra mim. Pra fortalecer. Caso você curtir o vídeo. Fique à vontade. Você curte se você quiser. Deixa o seu feedback. E até o próximo vídeo. Beijos.